Pessoal, bela e imponente propriedade disponível para venda aqui no Alphaville, em Goiânia. Olha só que magnitude de projeto! A casa está em um lote de 740 metros quadrados e nós temos 544 metros quadrados de construção. Paisagismo maravilhoso, temos irrigação automática no seu paisagismo, paleta de cor selecionada, percebam só os diferenciais. Nós temos o ripado ao fundo, varanda voltada para frente com um pergolado maravilhoso. Garagem coberta pessoal para quatro veículos, ponto de aspiração aqui na garagem, muito usual e fundamental no dia a dia. Ponto também para carro elétrico aqui na parte de garagem. Nós temos acesso que você sai direto na parte da piscina, acesso principal e acesso também para prestador de serviço. Aqui nós temos 5 suítes, já está pronta aqui a parte da sua automação. Nós temos também todos os itens selecionados e com muito luxo e bom gosto. Olha só que incrível! Localização da propriedade, dispensa comentários, estamos próximos aqui à portaria. Para prestador de serviço faz total diferença. Olha só esse acesso, nós temos pontos de iluminação, pontos de iluminação também aqui no paisagismo. Eu vou acessar pela entrada principal para chegarmos aqui no living. Nós temos essa porta pivotante com revestimento também no ripadinho. Olha só que detalhe maravilhoso do seu puxador. Vamos acessando pessoal, amplo living com o pé direito duplo. Conseguimos fazer aqui 3 ambientes devido a essa altura. É um ambiente muito arejado. Olha só a abertura, o tanto que ela ficou maravilhosa e valoriza também o paisagismo lateral. Nós temos abertura basculante para você trazer mais ventilação e iluminação para dentro da propriedade. privacidade também favorecida. Nos deparamos aqui com essa escada estrategicamente posicionada, guarda-corpo em vidro. Ficou bem legal. Aqui pessoal, você consegue perceber a conexão entre os ambientes do living. Já nos deparamos aqui com essa abertura para chegar na parte de varanda e área descoberta. Eu vou explorando para você entender um pouco desse projeto maravilhoso. É igual eu falei para vocês, a propriedade contempla com 5 suítes, 4 no pavimento superior e uma reversível aqui na parte de baixo. Que pode ser também o seu escritório. Revestimento aqui dessa escada maravilhosa. Confere por esse ângulo aqui pessoal, a visão que nós temos desse amplo living. Perceberam só aqui em destaque todas as aberturas que eu falo para você e ali também que seguiu em composição da fachada, o trabalho no ripadinho. Nós temos essa abertura para entrar mais iluminação e mais ventilação natural. Eu vou explorar primeiro aqui essa parte coberta e já já chegamos ali na área de varanda. Esse ambiente aqui pessoal, é a suíte da parte de baixo, mas é um espaço coringa. Você pode fazer o seu escritório da maneira que mais atender o seu dia a dia. Confere só aqui o banheiro. Banheiro com revestimento também especial, um tom escuro, preto. Nós temos ao fundo lá a parte de ducha e aqui também ficou a parte das louças e dos metais. Tudo de extrema qualidade, monocomando, olha só que legal, que facilidade. Água quente e fria aqui, do mesmo formato. Esse é o acesso para o quarto que eu falei para vocês. Nós temos essa varandinha e também pessoal, com o detalhe aqui do controle, fechamento da esquadria. Olha só, persiana automática integrada à esquadria. Você consegue pausar, subir. Tela mosquiteiro também em todas as persianas. Facilita demais, muito usual no dia a dia. Você tem mais conforto, mais tranquilidade. Olha o tamanho desse espaço. Pode ser um quarto de visita, um escritório. A maneira que você preferir fazer a distribuição dos ambientes na propriedade. Aqui também do mesmo formato. Nós temos mais essa abertura que valoriza. Também chegamos ali na parte de varanda e área descoberta. Já, já chegamos lá. Antes, só confere aqui o tamanho da cozinha. Cozinha quadrada, muito boa. Percebam só o tamanho da área de bancada. Nós temos duas cubas com as torneiras também, com direcionamento especial. Água quente e fria, tudo do mesmo formato. E essa comunicação, esse janelão voltado ali também para a parte de varanda. Confere aqui, pessoal. Nós temos aqui uma dispensa fechada. Ali fica a máquina, pessoal, da aspiração central que eu falei para vocês. Você não precisa andar com o aspirador pela casa. É só plugar a mangueira. Mangueira é essa que eu apresento para vocês aqui na parte de baixo. O quadro da parte da automação ficou aqui fechado. Aqui, nós chegamos na parte de lavanderia e serviço. Primeiro ambiente, pessoal. O quarto de serviço, um tamanho também muito generoso. Banheiro de serviço. Olha o tamanho desse banheiro de serviço. E de cá ficou a parte de lavanderia. Com dois tanques também. Revestimento tudo na pedra. Ficou bem bonito. E aqui você consegue colocar duas máquinas. Um espaço muito grande, arejado. Nós temos a comunicação aqui com a parte lateral. Perceberam? Revestimento também amadeirado. Ficou bem bonito. Ao fundo, mais paisagismo. Aqui é um ambiente ideal para estandar, pessoal. Você coloca aqui a parte de estender as roupas. E aqui o acesso também para prestador de serviço. O prestador de serviço já acessa e consegue chegar aqui na parte de lavanderia. Agora eu vou explorar, pessoal. A parte que eu mais gosto. Que é a varandona gourmet. Para você receber os seus convidados. Nós temos esse acesso por aqui. Chegamos ali na parte de varanda. Mas eu vou explorar. E depois eu volto por aqui. Para você entender. Eu vou acessar aqui pela parte de estar. Vamos chegando aqui na varandona. Na área descoberta. Maravilhosa. A propriedade, pessoal. Tem também sauna molhada. Do próprio acesso da piscina. Você consegue chegar na sauna. Olha só esse espaço aqui. O tanto que ficou bom. Que é. Nós temos, na verdade, aquele acesso da garagem. Você vai fazer um evento. O seu convidado pode entrar direto por aqui. Percebam só a dimensão de toda essa área descoberta. Olha só que maravilhosa, pessoal. Revestimento amadeirado. Também ficou bem bonito. Nós temos aqui um banco com os jatos de hidromassagem. A parte mais profunda. Comunicação com esse belo paisagismo. Deixa eu explorar aqui por um outro ângulo. Para você entender a magnitude de toda essa área que nós temos aqui. Confere só a visão que nós temos desse projeto. Olha só que casa imponente e maravilhosa. Percebam só que foi tudo muito bem trabalhado. Até essa fachada lateral aqui seguiu esse detalhe do pergolado. Revestimento no ripado aqui também. Ficou muito sofisticado. Eu achei bem legal. Muito bonito. Aqui nós temos toda essa área de paisagismo. Aqui ao fundo, pessoal. Seguiu a sauna molhada que eu falei para vocês. Fechamento no vidro da piscina. Você já tem acesso à sauna. Vamos explorando aqui para você entender um pouco. A área do churrasco. Você consegue fazer aqui uma sala de jogos. Pode colocar uma mesa de sinuca. Uma mesa de baralho. Ou aquela mesona maravilhosa. Para você receber os seus amigos e seus convidados. Perceberam só que o paisagismo. Ele abraça a propriedade. De todos os ângulos. Você é contemplado aqui com essa parte verde. Aqui ficou o espaço do churrasco. Também coberto. Já temos os pontos de iluminação. Consegue colocar aqui a parte das banquetas. Churrasqueirona a carvão. Olha o tamanho dessa bancada. Que maravilha. Uma casa completa e encantadora que eu trago para vocês. A propriedade, relembrando, ela está em um lote de 740 metros quadrados. E nós temos 544 metros quadrados de construção com 5 suítes. Conheça só aqui a parte de sauna. Olha esse revestimento. Que legal. Muito bonito esse revestimento utilizado. É o mesmo ali da piscina. Nós temos esse lavabo que atende aqui a parte do churrasco. Mais ao fundo, pessoal. Ficou aqui a ducha. Toma uma duchinha antes de entrar na sauna. Confere só a visão que nós temos aqui. Da parte interna da sauna. Já imagine você aqui com seus amigos. Seus convidados. Curtindo. descansando no final de semana. Olha só a visão dessa sauna. Que encantadora. A família brincando. Seus filhos correndo ali. Pulando na piscina. Uma casa bela que eu trago para vocês. Olha só. Se você gostou até aqui, já deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. E se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você quer ficar por dentro. Em primeira mão. De tudo o que acontece no mercado imobiliário. Aqui em Goiânia. Me segue lá no Instagram. MarceloAzeredo.imóveis Será um prazer ter a sua companhia. Nas nossas redes sociais. Vamos acessar então agora a parte superior. Onde se concentrou aqui a área íntima. Nós temos quatro suítes aqui na parte superior. E a quinta suíte ficou no pavimento térreo. Até para questão de acessibilidade. É fantástico. Aqui na parte superior pessoal. Nos deparamos aqui com esse espaço. Onde você consegue fazer um estar superior. Pode fazer também um escritório. O que você mais preferir. E ainda temos aqui. Todo esse espaço. Para você preencher com roupeiro. Olha só. Já imagine a quantidade de armários. Que nós conseguimos fazer nesse ambiente. Ali ao fundo ficou a suíte principal. Eu vou deixar ela para o final. Vou explorar as outras três aqui. O quadro da automação. Ficou nessa lateral. Acessamos aqui. Essa suíte. Suíte generosa. Todas as suítes aqui da parte superior. Com varanda. Tela mosquiteiro. E também persiana automática. Integrada à esquadria. A dimensão. E a distribuição dos ambientes dessa propriedade. Foi muito rico. Muito pensado. E valorizado. Olha só os detalhes pessoal. Todo detalhe aqui da bancada. Ficou maravilhoso. Já ornou muito bem aqui. Com a parte da cuba. Água quente e fria. Tudo do mesmo formato. Mono comando. Confere aqui ao fundo. Olha só. Os revestimentos. O nicho também. Do mesmo acabamento aqui da parte de bancada. É um ralo linear. Uma casa maravilhosa. Que eu apresento para vocês. Vamos conferir aqui. A varanda. Varanda muito boa também. E isolada. Está separada das demais. Olha só. De quem seria esse quarto? Do seu filho? Da sua filha? Deixe aqui nos comentários. Que eu quero saber. Só te apresentar aqui também um pouco do paisagismo ao fundo da propriedade. Igual eu falei para vocês. A casa é abraçada pelo verde. Bora lá. Primeira suíte. Aqui da parte superior. Vamos conferir agora a segunda suíte. Que eu apresento para vocês. Olha só o acesso. Portais também. Tudo na madeira maciça. Maravilhosa. Olha o tamanho dos quartos. Os quartos são bem generosos. Sem dúvida que a sua família vai ter dias de muito conforto e muita qualidade. Olha essa abertura. Comunicando com a varanda lateral. A abertura muito boa. Rica em iluminação. Pessoal. Os quartos são bem valorizados aqui. Devido às suas aberturas. Acessamos aqui agora o banheiro dessa suíte. Confere só o tamanho desse banheiro. Um tom clean. Fica bem gostoso. Eu acho bem bonito. O banheiro com esse padrão de revestimento. Fica bem legal. Muito bonito. Vamos acessar agora aqui pessoal. Terceira suíte. Do pavimento superior. Olha só. O tamanho desse quarto. E esse quarto pessoal. Ele comunica com a varanda desse último quarto aqui. Que eu apresentei para vocês. A varanda se comunica. Varandona também muito boa. Voltada aqui para a lateral. Confere só a vista que você tem da varanda. Nós temos ali um detalhe do paisagismo. E falando para vocês da localização mais uma vez. A casa está em uma localização nobre. Está dentro do condomínio. Estamos próximo à portaria. Ambiente do closet. Ficou aqui mais ao fundo. E aqui o espaço do banheiro. Tudo com o mesmo padrão de revestimentos. Olha só. Que incrível. E agora eu vou apresentar a suíte master maravilhosa. Sua esposa está pedindo aí um closet maior. Só apresentando aqui para você visualizar mais uma vez. A parte de baixo. Suíte master pessoal. Nós temos dois closets. Closet senhor. Closet senhora. Uma varandona maravilhosa. E também uma sala de banho. De respeito. Se liga só nessa suíte. Olha o tamanho desse espaço. Aqui nós preenchemos no closet senhora. Que fica mais próximo ao banho. Olha o tamanho desse quarto pessoal. E aqui na lateral esquerda. Ficou o closet masculino. Olha a profundidade desse espaço. Conseguimos preencher na marcenaria aqui. E fica bem legal. Muito grande. Esse ambiente do closet. Deixa eu só explorar aqui por um outro ângulo. Para você entender a dimensão dessa suíte. Olha só. Que incrível. E essa grande abertura também. Traz mais ventilação. E mais iluminação. Vamos conferir aqui. A sala de banho. Olha só. Essa sala de banho dos sonhos que nós temos aqui. Com duas duchas. Olha só a quantidade de itens de luxo que nós temos aqui. Muito revestimento no mármore. Ficou bem bonito. Bancada maravilhosa. A parte das louças e dos metais aqui também. Tudo de extrema qualidade. O tamanho dessa bancada aqui no dia a dia faz total diferença. Banheira da jacuzzi. A melhor do mercado. Quem conhece sabe a qualidade dessa banheira. Revestimento aqui também. Tudo no mármore. Ficou bem legal. Nicho no mármore também. Olha a quantidade de aberturas que nós temos aqui. E aqui no cantinho ficou a parte de bacia. Ficou mais reservada. Pessoal. Aqui agora. Eu vou acessar. Para terminar o vídeo. A varandinha aqui. Da suíte principal. Olha que gostosa. Nós temos todo esse detalhe aqui de pergolado. E essa varanda também. Ela é revestida no vidro. Nós temos a visão. Para a parte de baixo. Do seu lazer. Que é bem convidativo. Já imagine os dias maravilhosos. Que você vai aproveitar aqui. Nesse lazer. Com a sua família. E nós temos pessoal. Muita privacidade. A casa está em uma parte mais alta. Trazendo mais privacidade. Para você. No seu dia a dia. Bom. Essa casa está disponível para venda. Aqui no Alphaville. Em Goiânia. Se você gostou dessa propriedade. Está procurando algo nesse formato. Com cinco suítes. Localização estratégica. Não perca tempo. Agende agora mesmo a sua visita. Faz questão de trazer você. E toda a sua família. Eu vou até. Explorar um pouco aqui. A fachada. Da propriedade. Mas vocês já conferiram. O vídeo completo. Um abraço. Até breve.